Tão bonito, briga comigo, na beira da praia de frente pro mar Briga comigo, morena gostoso e vai chamar Eu te preciso, tira a calça jeans, bota o fio dental Morena você é tão sensual Tira a calça jeans, bota o fio dental Morena você é tão sensual Daria o nosso amor No rádio nosso som E mexe a nossa cor Nossa cor marrom Marrom bom bom Nossa cor marrom Marrom bom bom Nossa cor marrom Marrom bom bom Marrom bom bom Nossa cor marrom Marrom bom bom Marrom bom bom Nossa cor marrom Me saí meu samba o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia E era só o que eu queria E ela jurou Deixem lá pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo em fantasia E era tudo em fantasia E era tudo o que eu queria ver E era tudo o que eu queria ver Desfilou Desfilou Eu chorei na avenida Na avenida eu chorei Não pensei que mentia A cabra ao sangue eu tanto amei Mas chegou o carnaval Minha escola estava tão bonita Era tudo em fantasia Era tudo em fantasia Era tudo em fantasia Era tudo o que eu queria ver Desfilou Desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabra ao sangue eu tanto amei Não pensei que mentia A cabra ao sangue eu tanto amei Não pensei que mentia Não pensei que mentia A cabra ao sangue eu tanto amei Quando eu vou pular pisar mais na avenida Quando as minhas carnas não puderam aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba Entrego aqui e me salsam Mas quando Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas carnas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba Entrego aqui e me salsam Eu vou ficar No meio de fogo espiando Minha escola perdendo o branco Mais um carnaval Antes de eu me despedir Deixa essa pista mais longo O meu pedido final O meu pedido final O meu pedido final Antes de eu me despedir Antes de eu me despedir Deixa essa pista mais longo O meu pedido final E aí? Não deixe o samba Não deixe o samba Não deixe o samba acabar O meu pedido de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Não deixe o samba acabar O meu pedido de samba De samba pra gente samba O mal foi feito de samba De samba pra gente samba O mal foi feito de samba De samba pra gente samba